Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Existe um templo hindu chamado Surianar, que é dedicado ao Deus do Sol. Ele fica localizado na cidade indiana de Kumbakonam, Tandjavor, que fica no distrito de Tamil Nadu, na Índia. A divindade que preside o Surianar é o Sol, juntamente com suas consortes, Ushadevi e Pratyushadevi. O templo também possui santuários separados para as outras oito divindades planetárias. Esse é um templo, como poucos templos históricos, dedicado ao Deus do Sol. E também é o único templo em Tamil Nadu que tem esses santuários para as divindades planetárias. A estrutura de alvenaria atual foi construída durante o reinado de Kulutunga Chaladeva. E teve acréscimos posteriores no período Vidyanagar. O estilo do templo é um estilo draividiano de arquitetura. O templo tem um gopuram de cinco camadas, que seria como uma torre. E a torre principal é uma parede de granito, envolvendo todos os santuários do templo. O templo tem seis rituais diários, em vários horários, que começam desde as 5h30 da manhã e vai até as 9h da noite. Existem dois festivais anuais, que são inclusos no seu calendário. De acordo com uma lenda hindu, um sábio chamado Kalava estava sofrendo de graves doenças devido a Lepra. Ele orou as nove deidades planetárias para que fosse curado. Essas deidades ficaram satisfeitas com sua devoção e ofereceram uma cura ao sábio. Brahma, o criador do universo, que logicamente está abaixo do Sr. Vishnu, ficou furioso ao ouvir que os planetas tinham dado poderes para fortalecer a benção aos seres humanos. Ele amaldiçoou os nove planetas a sofrerem de Lepra, assim como o sábio Kalava. E eles deviam nascer aqui na Terra, na cidade de Kuluruku Vanam. Os nove planetas, que inclui o Sol, oraram o Sr. Shiva para livrá-los da maldição. Shiva apareceu perante eles e disse que aquele local pertencia a eles e que ele teria que agraciar os devotos que os adoravam nesse lugar. E assim eles poderiam se livrar de todas as maldições. Esse é o único templo onde existe um santuário separado para cada uma das divindades dos planetas. É também o único templo entre os nove templos planetários onde Shiva não é a deidade presidente. É declarado em uma das inscrições encontradas no templo que ele foi construído por volta de 1600 e 1118 antes da Era Comum. E acredita-se também que o atual santuário de granito tenha sido construído pelo rei chamado Srivijaya, que era nativo da cidade de Srivijayam, que fica perto da Indonésia. As divindades que são encontradas nesse templo são Shiva, Vinayaga, Murugam, Murugam, Nataraj, Durga, Guru e Navagraha. Esse é um dos poucos templos que se encontra uma deidade de Surya, o Deus do Sol. A importância desse templo está no sentido que os planetas influenciam os horóscopos. E as pessoas vão ali com flores, joias, tecidos, grãos, para que eles tenham boa fortuna durante a sua vida e também aos seus descendentes. Esse é um dos templos que foi construído à margem do rio Caveri, o qual eu já contei histórias aqui no canal.